O nome que me faz amar, cantar em seu louvor e luz, um som a cruz ou que soar, é o nome do Salvador Jesus. O nome que me inspira amor, é o nome do Salvador, Salvador. Amando lá, Jesus me amou, sofreu cruciante dor de dor, e a minha vida libertou da força do seu amor, amor. O nome que me inspira amor, é o nome do Salvador, Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, teu nome fala do amor do amor, e toda a terra cantará, um livre em teu louvor, o louvor. O nome que me inspira amor, é o nome do Salvador, Salvador. No céu, então, eu cantarei, mas brilha e trouxe canção a canção, e plenamente a me verei, com grande foi seu perdão, perdão. O nome que me inspira amor, é o nome do Salvador, Salvador.